Com as presenças de visitadores, servidores gerais, facilitadores, administrativos e outros aprovados do processo seletivo do desenvolvimento social da Prefeitura de Arapiraca, receberam as boas-vindas do prefeito Rogério Teófilo. Eu sou um servidor igual a vocês. Eu fiz um concurso. Eu fiz um concurso para quatro anos, posso fazer para mais quatro. Mas eu fiz um concurso que foi a eleição e eu tenho que mostrar, trabalhar. Por isso quando eu digo que cheguei 11 horas da noite em Maceió e hoje 7 horas eu estava na reunião em Maceió e 9 horas eu estou com vocês aqui, porque é minha obrigação. E vou sair agora para ir para o Barra do Néutéres, depois vou para o Itapuã e depois vou receber a reitora anadeira da Universidade Federal. Isso durante o dia todo. Quem me conhece na Prefeitura ou fora, visitando, trabalhando. Agora, a gente trabalha com legalidade. E aí é a diferença. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí com a Polícia Federal varrendo o Brasil todo? Porque quando eu saí da Prefeitura, é meu nome, é o meu CPF que me acompanha. Por isso, quando eu coloco minha assinatura, eu penso muito, eu reflito muito, eu peço para ser juízo, eu peço apropriamento dos secretários para que isso aconteça com legalidade. É a mesma coisa de vocês. Cada ação de vocês, dentro do seu trabalho, vocês são responsáveis pelas ações do ente público e pelas ações que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Vocês merecem estar aqui. Agora, tenha essa visão. Vocês têm um gestor democrático, um gestor que valoriza a pessoa e valoriza as pessoas que, através da sua qualificação, estão chegando na Prefeitura. Parabéns à Prefeitura, ter pessoas como vocês. Pessoas que estão chegando. O advogado Rogério Teófilo. E ao deixar a Prefeitura, serei esse. Ir para o Campo do Asa e assistir no mesmo cantinho. Quem for lá ver no campo, eu assisto lá na geral há 25 anos. Tanto faz eu ter sido deputado federal, estadual, ter sido secretário de Estado, prefeito. Antes de tudo, lá eu sou um torcedor, como vocês são o servidor do município de Arapiraca, com muito orgulho. Parabéns, Arapiraca, ter servidores como vocês. Muito obrigado.